Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta o máximo a paz nos corações Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover montanhas com poder Pode um milagre enfim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Se tu quiseres crer O medo acabou Pois ele agia sempre em vão A esperança em ti parar Aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz E a fé pra ir além Pode um milagre enfim acontecer 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 Acreditar A esperança em ti 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 Obrigado.